Foram entregues seis novos veículos para o Corpo de Bombeiros, entre eles um caminhão autotanque conseguido por meio de parceria entre a Justiça e a Polícia Civil. Uma unidade de resgate, duas unidades de vistoria e duas motos. Um investimento de aproximadamente 626 mil reais. Também foram entregues 25 novas viaturas para a Polícia Militar e houve a instalação da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, que fará policiamento especializado para reforçar a segurança pública na região. Além das entregas, Ronaldo Caiado ainda assinou a ordem de serviço para iniciar a duplicação de um trecho da GO 330. A obra custará quase 17 milhões de reais do Tesouro Estadual. A obra será em apenas um pedaço da rodovia dentro do perímetro urbano de Catalão. A duplicação começará no posto da Polícia Rodoviária Estadual e irá até a Avenida Juscelino Kubitschek. Um trajeto de quase 4 quilômetros de extensão. E eu sei exatamente o sonho da Díbia aqui. Nós estamos iniciando aqui essa duplicação numa entrada da cidade que precisa ter a mesma beleza que se tem dentro da cidade, concordo plenamente com a Díbia. Aquela entrada 330 não é compatível com a beleza do Catalão. Durante a solenidade, Caiado também anunciou a chegada de um novo lote de vacina contra a Covid-19 no estado. Recebendo mais 161.200 doses da vacina para podermos iniciar já na tarde de hoje a distribuição para as 18 regionais do estado de Goiás.